Família, passa no canal o parceiro do Wagner Junior, beleza? A Evely Vlogs, beleza? No canal dela aí, ó. Tá soltando vários vídeos tops, vídeos de montagem, procurando a nova skin, easter eggs, trollagens. Então, passa aí no canal dela aí, que tá muito da hora mesmo aí. Fala, galera! Beleza! Juno Análise, eu me invito a mais um vídeo. Galera, nesse vídeo que eu vou gravar, mais um vídeozão top de rebaixada Elite Brasil, né, galera? E é o seguinte, galera, nesse vídeo de rebaixada Elite Brasil aqui, mano, vou comentar aqui, né, mano, sobre uma skinner, velho, uma nova skin que poderia vir para o rebaixada Elite Brasil, né? Vou mostrar a montagem também, né, velho? Mano, é o seguinte, velho, tá ligado aí com o jogo aí, né, velho? Tem várias skins de polícia, né, mano? Que é deixar o jogo mais realista possível, né, mano? Deixa eu passar aqui um jetão aqui, ó. Nossa, senhora, jetão do inscrito tá com top da bagaça, filhote. Top da bagaça, não. Top de maia, filhote, ó. Cê é louco. Bom, é que o jogo tem várias skins, né, mano? Dá a polícia, né, mano? Cês tá ligado aí que tem aqui do Palio, do Paliozinho, tem do Gol G2, tem a SW4. Vai vir a da Amarok agora, mano. Eu acho que só esses carros. E, mano, poderia vir aí, mano, uma skin nova aí, tá ligado, mano? Dá a polícia aí, mano, para a Fiat Tour, né, mano? Vou colocar a montagem pra vocês dar uma olhadinha na tela aí, mano, ó. Podia vir um easter egg, né, mano? E easter egg da Fiat Tour aí, né, velho? Já imaginou? O easter egg da Fiat Tourou. A única coisa que não pode acontecer aqui, mano, se vir o easter egg da Fiat Tourou, da polícia, a única coisa que não pode acontecer mesmo, mano, é ter ocorrência para a estrada de chão. Só isso, galera. Não pode ter ocorrência para a estrada de chão com a Fiat Tourou, tá ligado, mano? Que vai dar média. O cara não consegue subir nem a primeira montanha, tá ligado? Até o jetão rebaixado que sobe, ó. Cê é louco. Só isso, galera, mano. Não pode ter ocorrência para a estrada de chão, senão a Tula, a Tula, a Tula, mano, a Tula, tá ligado, né, velho? Então, mano, comenta o que vocês acham aí. Dá nota dessa montagem que o pessoal, que o cara fez aí, mano, ó. Dá nota aí, beleza, galera? Dá nota aí. Comenta aí, galera, o que vocês acham aí sobre a estrada de chão, mano? Pra diferenciar mais, né, mano? Pra diferenciar mais o rebaixado de chão, né, mano? Que eu jogar aí, ó. É o jogo mais diferenciado do YouTube. Do YouTube, não. Não dá playstand, tá ligado? De ficar rebaixado, mano, ó. Cê é louco. E, mano, eu tô dando esse rolozinho de jetão, mano. Esse jetão aqui também tá top, hein, velho? Cê é louco. Deixa eu descer aqui. Nossa Senhora. Esse jetão aqui tá em bala demais, velho, ó. Meu Deus. Deixa eu virar aqui. Ó, mano, o jetão descrito tá com o mão rebaixado. Deixa eu dar uma só levantadinha aqui, tá ligado? Porque eu não gosto de carro tão rebaixado assim, não. Estraga o carro cabuloso, mano, ó. Assim um pouquinho pequeno. Aí, filhote, fica prontinho, ó. Assim tá linda, tá linda agora, assim, filhote, ó. Cê é louco, hein, mano? Esse jetão tá malado demais, hein, velho? Já freio de mão. Cê é louco. Então, olha aí, mano. Se você gostou desse videozão aqui, mano, comentando sobre a skin, né, mano, da polícia para a festura e já vai metendo o seu like, né, velho? Lembrando, comenta o que você acha aí sobre essa skin, né, sobre esse um easter egg, né, que podia ter aqui um jogo aqui, né, velho? Porque eu já tô com o seu nome dos easter eggs, mano. O jogo não tem easter egg mais, velho. Sacanagem, hein, mano? Então, olha aí. Se você gostou desse videozão aqui, mano, já vai metendo o seu like, né, velho? Se inscrevendo no canal e ativando-se da notificação, porque tá sempre todo dia ou quase nesse canal, né, também, passa também na minha rede, sociais, sem mim. Até mais, esse é o vídeo, passa o teste lá. E muito obrigado pra quem assistiu o videozão até o final. Valeu, nóis. E foi!